Meus amigos, o caso da prisão noturna do senador Aécio Naeve por parte do Senado usando o eufemismo jurídico para não caracterizar a prisão, que continuamente depende de autorização do Senado por ser ele senador, quase chegou a uma conflagração entre os dois poderes, o judiciário e o legislativo. Nesse particular, eu acho que o poder legislativo estava correto. No Brasil, nós estamos ficando acostumados a ver a depreciação da representação, que é um desastre para a democracia e para as instituições políticas. Não há nenhuma defesa do senador Aécio Naeve, não estou dizendo que ele é padre, docente, que não devia ser apenado e coisa que o vale. Estou dizendo o seguinte, a instituição do poder legislativo e a investidura do mandato popular são sagrados. Tem regras muito duras e claras para fazer de um representante do povo, seja quem for, um prisioneiro. Ou apenas um mandato, que foi o que o federal também fez, porque tirou ele da representação. Então, a postura do Senado foi afirmativa em defesa da instituição e foi muito bem. Disseram que os senadores estão politizando o judiciário. Não é verdade. É o judiciário, na pessoa dos juízes alinhados com o PT, fazer um jogo do PT, que estão politizando o judiciário. A posição contra o Aécio Naeve, não foi coincidente mesmo, foi logo depois que se anunciou mais um processo contra o Lula, mais um, 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 mais um. O senador, mais um, 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 mais que o pleno avalia a desalberatura. Fez muito bem. Eu acho que dar tempo ao tempo é sempre uma coisa recomendável em matéria de política, sobretudo quando envolve o conflito institucional. Agora, se no dia 11 o STF, no pleno, decidir manter essa estrovega que fizeram contra o senador Aécio Neves, eu acho que é hora de partir para o pau. É hora de enfrentar esse judiciário de tabou, que não cumpre a Constituição, que inova, que legisla e que agora está indo contra os representantes do povo. Isso está errado e precisa ser combatido. Eu acho que o presidente Eunice de Oliveira, do Senado, tem que endurecer. Mas, por outro lado, eu tenho visto uma posição muito confortável, muito sensata da presidente do STF, da Cabe Lúcia. Provavelmente ela vai conduzir para reformar essa decisão ex-drúxula. Se eu fizer, o país vai ficar em paz. Se não fizer, teremos um confronto. E eu não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu acho que na história recente do país não há registro de um confronto dessa natureza. Tudo porque os ministros do STF, alinhados com o PT e Lula, quiseram criar um fato mediático para dizer, olha, são todos iguais. Lula está no sol, mas o Aécio também. É como se o Brasil fosse uma disputa fla-flu entre o PT e o PSDB. Não é. Não é mais. Deixa eu dizer. Todo mundo agora está sabendo exatamente quem é diferente disso aí. Os dois são socialistas. O PT é mais comunista do que o PSDB, mas os dois são da mesma natureza. Não engana mais ninguém. O voto político do Brasil não é o fla-fluo de PT versus PSDB. Está errado. Mas criaram o fato mediático. Vamos ver o que vai acontecer. Acredito que a maturidade vai prevalecer. A Penínsia Carpe Lúcia é uma pessoa muito sensata. Está fazendo o que deve ser feito. A decisão da terceira turma tem que ser reformada imediatamente. Se alguma penalidade vai prevalecer sobre o Aécio Neves, terá que ser dada pelo próprio Senado. Não assim. Não adianta chamar prisão de outro regime, porque prisão é prisão. Ah, não. Se eu tenho que ficar em casa à noite. Isso não é prisão? Relaxa a prisão. Ah, será? Sabe? Querer inventar nome novo para coisas velhas? Não vai adiantar. Não adianta sacar o Código de Processo Penal, porque isso não vai convencer os senadores. Nem a ninguém. O Sr. Barroso e os seus companheiros, alinhados com o PT, exacemaram mais uma vez. Mas eu acho que não vai durar muito. Vamos ver.